O governo federal lançou um programa com a finalidade de aumentar a eficiência da administração pública. É o Moderniza Brasil. Uma administração pública eficiente e menos burocrática, com prestação de serviços mais ágeis e ao alcance dos brasileiros, e a criação de um ambiente de negócios que atraia investidores estrangeiros. Essa é a meta da Política Nacional de Modernização do Estado, também chamada de Moderniza Brasil. Para reduzir gastos, serão integradas todas as ações inovadoras já existentes. Atualmente, o governo federal conta com quatro programas que visam o avanço no país. O Transforma Gov, o Modernização do Ambiente de Negócios, o Brasil Mais Digital e o de Racionalização Legal e Patrimonial do Imobiliário da União. Juntos, esses programas somam quase 3 mil ações de modernização em mais de 80 órgãos da administração pública. Quase metade delas, 1.400, já foram executadas ou estão em curso. As outras estão em fase de preparação. Apenas a estratégia de governo digital, com as ações desempenhadas até o final do ano passado, fizeram uma economia para o governo de mais de 500 milhões de reais. Para a sociedade, o cálculo é de 1,7 bilhão de reais, com a economia de tempo, de deslocamento e com o aumento da produtividade a partir desse componente de governo digital. Um fórum nacional foi criado para acompanhar e dar suporte à implementação do Moderniza Brasil. A Secretaria-Geral da Presidência da República vai coordenar o fórum, composto por sete órgãos, entre eles, os Ministérios da Economia, das Comunicações e a Advocacia-Geral da União. Esse grande movimento da Política Nacional de Modernização do Estado atende às diretrizes do presidente Jair Bolsonaro de termos um país com mais eficiência, desburocratizado e voltado para as necessidades do cidadão.